Oh, aleluia, eu sinto a tua presença, Espírito de Deus Que inunde essa mente, esse coração, essa família agora Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me voltar Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto, de onde vem socorro E é firme na rocha, que eu terei vitória Olharei pro céu, de onde vem a benção Terei o testemunho, e contarei ao mundo que tu és o meu Deus Confia no Senhor, confia tão somente no Senhor Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me voltar Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas mãos Olharei pro céu, de onde vem a benção Terei o testemunho, e contarei ao mundo que tu és meu Deus Quando a minha força se esgotar, e tudo em mim desmoronar Então olharei pro céu, então olharei pro céu, e confiarei em teu amor E quando o vento então sobrar, eu sei que em mim vão me firmar Então confiarei pro céu, e confiarei pro céu, e confiarei em teu amor E na promesa que fez a mim, a mim Eu olharei, confia nele Que é a firme da rocha, e confia nele Eu olharei, confia nele Eu olharei, confia nele Querei o testemunho, e contarei ao mundo que tu és meu Deus Eu quero ouvir você de casa, vamo lá comigo, bem lindo Eu olharei pro alto, de onde vem socorro Canta com fé E é firme na rocha, que eu terei vitória Olharei pro céu, de onde vem a benção Terei o testemunho Pode até estar difícil hoje, você pode até estar chorando hoje Mas eu profetizo em nome de Jesus que você vai contar um testemunho Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Terei o testemunho Terei o testemunho Terei o testemunho E contarei ao meu Deus Todos vão saber De uma bondade de Deus Aleluia Amém